E aí, peusada, vamos chegar agora a fazer o... Carregar o milho assim, né? Peusada, acabamos de carregar o milho agora, deu 7 toneladas, 220, deu quase uma caçadada. Faltou um pouco aí pra encher, vamos lá, vamos leve, vamos agora em direção a rampa do Tenente, lá pegamos a esquerda pra areia branca, depois agudos do sul, o da Várzea. Tá sujo? Tá sujo, viu? Vamos lá na BR-116, né? Não vi placa nenhuma, mandando virar ali a esquerda. Me pega a esquerda ali, vai pro estrada de chão. Melhor não, né? Vamos por aqui, pela principal. Tá sujo, tá sujo, tá sujo, tá sujo. Agora aqui é uma rodovia pedagiada, mas é simples. Só que o valor do pedágio é bem mais barato, né? Essa eu vou passar no pedágio, vai demorar ainda, só de tarde. Sua viagem até Curitiba está estimada em 1 hora e 20 minutos, mas eu não vou até Curitiba. Tem Quitandinha, depois de Quitandinha vou pra Areia Branca, e de Areia Branca vou pra Grutas do Sul. Lá descarrego, volto até Montirituba, carrego lá na pedreira do Gai. Uma carguinha bem levezinha aí só pra lá. Voltar vazio. Estou pensando em carregar só umas 15 toneladas, só. A estrada que mandava sair aqui, ó. Achei que era a entrada lá no decolo. Vê, ó. Essa carreta Miracolor. Saiu aqui, ó. Vê o outro que entrou lá, ó. É tudo asfalto. Chegando no acesso aqui, Quitandinha. Vê o outro trevinho, uma alça de acesso aí, ó. Pra Quitandinha. É aqui mesmo, ó. Quitandinha, Pangaré. Pangaré pra direita, Quitandinha pra esquerda. Ó, vem pra frente, tem outra alça de acesso. É onde eu entrava ali, que eu vinha buscar a Miracolor também. Eu vinha alguma outra vez, ali, buscar a Miracolor. Não vê se é na mesma entrada. Eu vim na curva, é o mesmo. Entramos no perímetro urbano da Quitandinha, ó. Ó, o mesmo rio que nós passamos naquela ponta metálica, ó. É aqui, ó. Viu da Varz. Tá bem suja a água. Não sei se é lá sempre a água suja. Tem chovido direto, né. Chove bastante. Bem-vindo aqui em Tandinha, ó, a entrada aqui, ó, de Centrinha. É a vida lá do posto. É aqui, ó, a entrada aqui. É, apesar de até aqui nós já viemos em outros vídeos daqui pra lá, eu conheço. Agora, pra baixo lá, eu não conhecia. Então, aqui nós vamos até a Areia Branca. Aí, depois, a gente vai até Agudos do Sul. Transcrição e Legendas por Querida Cruz. Estamos chegando na região de Areia Branca dos Assis. Esse sinal GPS Tá tudo fome, sono Passamos 11h44 da manhã Então pra você ir pra região da Aria Branca Você tem que entrar aqui Pra direita Pra ir pra esquerda Isso, pode dar flechinha ali Ou não, ou entra aqui A direita vai pra direita ali e sobe Do lado da igreja É isso aí Jozinha da Aria Branca Atenção Conversão à direita Em 800 metros Vamos Estão chegando à frente Aí tá vazio Tá indo fazendo média pelo jeito Acelera É 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 Daqui a 300 metros, entre à direita e em seguida, faça uma curva leve à direita, perda de sinal GPS. Meninas da Kombi! Vamos entrar aqui agora à direita. É isso aí. A Grosso do Sul, que é aí? 17 km até chegar a Grosso do Sul. Vamos ver, tem um lugar aqui que eu quero parar e almoçar. Vamos ver. Vamos ter mais pra frente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos almoçar. Vamos ver aqui mesmo. Acabei de almoçar agora. Já almocei nesse restaurante uma vez. Agora de novo. Segunda vez. Eu gostei da primeira vez já. Comida bem caseira. E agora outra vez. Comida bem caseira. Vamos ver aqui. 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 A Grosso do Sul entra aqui a esquerda. Vai ali para o centrinho. Uma pedreira lá no alto. Agudos e Tijucas do Sul é para ali também. Estão bem pertinho, na devisa de São Tritarina. Ó o Tegão. Estão bem pertinho, na devisa de São Tritarina. 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 Já acabei de descarregar, descarreguei o milho e estou voltando com o milho. Tem mais um sacolinha, tem mais um saco lá em cima da caçamba. Vamos voltar, vamos para uma pedreira carregar aí, para não voltar vazio. e carregar uma carguinha. Abrir mão diretor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto